Fala família LS aí, como é que vocês estão? Tudo de boa? Tudo beleza? Tudo tranquilinho? Eu tô tranquilo, graças a Deus. Vamos fazer aqui um videozinho de estrada pra vocês, né? Vamos tomar rumo aí pra nossa cidade. E hoje a gente tá aí com um carro bem diferente do que vocês estão acostumados no canal, né família? Carro bem diferente mesmo. Carro 1.0, galera, isso mesmo. Um Celta, galera. Celta que foi muito adorado pelos brasileiros aí durante muito tempo, né? Um carrinho aí que na sua época andava muito bem, galera. Esse aqui era 1.0 aí que andava muito bem na sua época, né? Até antes de chegar essa tecnologia dos turbos aí, né? E antes também dos três cilindros. Então dos quatro cilindros 1.0, esse carro aqui andava muito bem, galera. Muito bem mesmo. Pra quem é do canal, pra quem é muito antigo do canal aí, sabe que meu primeiro carro foi um Celta desse aqui, né? 2014. Então meu primeiro carro foi um Celtinha desse, galera. Gostava muito do carrinho. Curti demais. Fiquei dois anos com o carro. Então tipo assim, deu pra fazer bastante coisa com o carro. Bastante coisa mesmo. Eita, já ia podar aqui onde não pode, né? Aí não dá, né? Faixa contínua não rola, né, galera? Então assim, aproveitei muito, galera. Muito carro. Curti bastante. Eu tinha 18 anos na época, né? Comprei o carro com 17 anos aí. E fiquei até os quase 19 anos com o carro. Então fiquei dois anos e pouco aí com o Celta. Esse aqui em questão que a gente tá é um Celta 1.0 2015. Então ele já é um dos últimos que saiu, né? Se eu não me engano é o último que saiu em 2015. Ele tem airbag, já tem ABS. Então assim, já é um pouco melhor de segurança do que os antigos, né? Que não tinham airbag, não tinham ABS. Porque 2014, galera, que era o ano do meu, foi obrigatória aquela lei lá que saiu, sair carro de fábrica. Qualquer carro, desde o mais popular, sair com ABS, né, galera? E ABS e airbag. Então assim, esse foi um dos motivos do Celta ter, os últimos Celtas, ter airbag e ABS. Deixa eu ver o que tá falando aqui. Ah, tá. Curando Wi-Fi do celular aqui sozinho. Então assim, galera, carrinho muito gostoso de andar. Você puxa aqui pra dar uma retomadinha, ó. Ele poda, galera. O carrinho é bem levinho, né, galera? É um carrinho 1.0, um carrinho espertinho. Então tipo assim, é... Ele tem um desempenho honesto, vamos dizer assim. Porque ele tem 79 cavalos no álcool, né? Então tipo assim, é um desempenho bem honesto mesmo. Não é nada daquele tipo, ai meu Deus. 1.0 anda muito, que nem esses 1.0 de hoje em dia, galera. Esses três cilindros, isso é louco, galera. Tá andando muito, né? Muito mesmo. Então é... Essa é a diferença, né? Vamos ficar aqui já, né? Porque tem uma... Uma terceira faixa ali que... Ou, terceira faixa. Uma faixa contínua. Então como esse carro não é meu, né, galera? Não vou ficar podendo em faixa contínua, não. Vamos de boa aqui, vamos na manha. E a gente chega lá também. Então só vou aproveitar aqui, né? Ultrapassem esses caminhões aqui. Porque aqui tá bastante movimento, galera. Então quero aproveitar aqui onde der pra ultrapassar. Vou ultrapassar essas... Essas carretas aí. Daí já ajuda bastante. Galera, o Celtinha, velho. Pô, você dá pé nele, ele sobe o giro. E as marchas dele é muito curtinhas, velho. Vocês viram de quarto ali... O bichinho vai lá e não sei lá quantos mil giro, velho. É muito curtinho o câmbio dele. Ó, nós estamos de quinta a 100 por hora, ele tá em 4 mil giro, velho. Isso aí na estrada é um fator grande aí pro carro beber, galera. Pro carro não ser econômico. Então tipo assim, na cidade... Eu sei que ele até que é econômico, galera. Na cidade ele vai bem, faz uma economia boa. Nossa, velho. O cara tá podando aí. Tá descendo uma carreta ali. Isso é louco. Então tipo assim, na cidade ele faz uma economia boa. Justamente porque tem um câmbio curtinho e tal. Aí você pode colocar a marcha à vontade. Agora na estrada ele já não é legal, galera. Por que que não é legal? Porque, ó... Nós estamos aqui a 80 por hora e ele tá em 3 mil giro, velho. Isso é louco. O upzinho... O upzinho a 80 por hora fica... Suave o giro. Fica aqui, 1.800, 1.600 giro. Então por isso que o up é tão econômico na estrada, né, família? E daí você puxa uma quarta. Porque de quinta aqui, galera, se eu sair podando, ele não vai. Você tem que puxar uma quarta pra ele ultrapassar legal. E daí você vai lá, puxa uma quarta. O que que acontece? O giro sobe lá em cima e daí bebe mesmo, galera. Não tem o que fazer. O carrinho bebe mesmo na estrada. Ele deve fazer aí seus 9 no álcool na estrada, né? Andando aí a 120. Ultrapassando bem e tal. Que pra um carro 1.0 eu acho que não é legal, galera. Um carro fazer 9, né? Poderia fazer mais. Já tá ficando de noitinha. Tá começando a escurecer. Então por isso foi um dos motivos que eu já comecei a gravar pra vocês. Porque eu particularmente prefiro bem mais fazer vídeo de dia, né, galera? Prefiro bem mais. Principalmente vídeo de estrada. Que é legal que a gente vê tudo. Mesmo mudando um movimentinho chato aqui. Falei, eu vou gravar já, fazer um videozinho pra eles. Então assim, eu vou rodar 500km que esse Celta hoje. Já rodei aí, já rodamos aí 250km. E vamos falar um pouco de conforto do carro. O que que acontece, galera? Esse carro aqui, até os 250km, que eu confesso pra vocês, estava indo de boa. Não canse nem nada. Acima de 250km, você já começa a sentir um pouquinho aí que o banco não te abraça legal. Então você não fica 100% confortável no carro, né? Só que, galera, vai embora. Dá pra viajar aí seus 800km. A gente que é mais jovem, né? Viaja aí 800km de boa. Vamos jantar esse astrão aqui. Ó, galera, ele tá de quarta aqui, ó. Vamos por uma quinta aqui e voltar. Então, tipo assim, ó. 120, né, que é a velocidade que eu ando aí normalmente. Ele tá nos seus 4.200 giro, ó. 4.200 giro. Então, por isso que é igual eu falei, galera. Ele bebe um pouquinho mais na rodovia, justamente por causa que o giro fica muito alto. A quinta dele é muito curta, galera. Muito curta. O meu Celta, já vou até falar o top speed dele pra vocês, né? Que eu sei de cabeça o top speed, galera. Cansei de dar top speed no meu Celta... No meu Celtinha 2014. Top speed desse carro aqui, galera, é 180 e alguns quebradinhos. 182, 183 é o top speed dele. Mas por que, Luciano? Porque o carro não empurra mais? Não, não. Simplesmente, você pega uma decidona em queda livre pra dar essa velô e ele corta giro, galera. Realmente acaba o câmbio. Ele corta giro de ficar cortando giro mesmo ali. A 182 por hora ele começa a cortar giro e não vai mais. Ou seja, ele é limitado pelo câmbio, família. Não pelo motor, entendeu? O motor dele, galera, eu acho que se pegar uma decidona bem bruta. Se a quinta dele fosse um pouquinho maior, eu acho que ele encostava nos seus 200 por hora aí. Só que realmente o câmbio dele, ele limita em 183, 182 aí. Não vai mais que isso, não tem o que fazer. O carro é limitado pelo câmbio. Então isso é um fator aí que limita a velocidade do Celtinha. Mas pra proposta... Ô meu Deus do céu! Pra proposta do carro... Você é louco, galera. 180 é rápido demais, né? Jamais que você vai ficar andando com um Celta aí a 180 a todo momento, né? É um carro aí que é meio perigoso aí. Até seu 140 ele vai bem. É um carro que tem uma segurança legal aí, você anda bem. A pessoa que já é acostumada a andar numa velocidade maior. Mas acima de 140 eu já acho que não é legal você ficar andando acima disso com o Celta, não. Igual eu falo, a velocidade ideal do Celtinha aí pra você economizar uma gasolina legal. Se você quiser economizar na rodovia, é seu 100 por hora, galera. Mais que isso, não dá certo não, não rola. Pegamos um... Nossa, galera, pegamos amor nesses caminhões que tá aqui. Tô lama atrás dessas carretas aí. Vamos ver se a gente consegue ultrapassar aí. Então tá... Esse vídeo tá da hora porque tá rolando umas ultrapassagens, né? Então bora... Vou até colocar ultrapassando todo mundo no título aí. Porque realmente, tá ultrapassando uma galera aqui. Véi, que nostalgia andar nesse carro, sério mesmo? Que nostalgia, eu gosto demais de relembrar, né, família? O Celtinha. O meu Celta eu fiz suspensão preparada. Tinha filtrinho esportivo. Tinha um sonzinho, tinha uma caixinha trio. Véi, é... Eu curti demais aquele carro, velho. Curti demais. E eu até era zero, velho. Tirei zero, único dono. Eu vendi ele com 32 mil km, galera. Vocês têm uma ideia como eu dava trabalho com o meu Celta. Com 18 mil quilômetros eu já troquei os pneus dianteiros dele. Tinha acabado. Então assim, curti demais o carro. Você é louco. Curti demais mesmo. Ó, vamos ver, galera. Ah não, não vai rolar a ultrapassagem aqui não. Vai ter que pegar uma retona bem boa, galera. Pra poder ultrapassar essa galera aqui, porque... Falar pra você, velho. Tá feio aqui, velho. Tá movimento. Vamos ver a retomadinha do Celta aí. E o solzinho tá se pondo ali, galera, ó. Olha que lindo, velho. O solzinho tá indo embora. E é isso aí. Mais um dia que se vai. Vim aqui trazer um parceiro meu, né, que ele comprou um carro. Vim aqui em Cascavel, galera. Quem é de Cascavel, dá um salvezão aí pra gente. A gente veio aqui trazer um parceiro nosso aí. Comprou um carro aí. Que eu vou falar em breve aí desse carro aí no canal, galera. Aí, ó. Pegamos uma retinha monstra, hein. Agora vai ter que ser todo mundo aqui, hein. Ó, Quintinha. Aí, galera, ó. Celtinha. Manda bem, ó. 140. Tá bom, né. Não vou acelerar mais que 140 não, porque... Celtinha é do amigo nosso. Não vamos acelerar o carro que não é nosso, né, galera. Manter aí um 120 tá... Tá bom demais. Então esse videozinho foi mais umas retomadinhas, né, galera. Retomadinha do Celtinha. Top Speed eu já falei pra vocês, né, galera. Então nem preciso acelerar o carro do nosso parceiro aqui. Não vou fazer isso jamais. E tem uma fila, galera, atrás de mim, ó. Dá uma ligada ali, ó. Não sei se vocês estão conseguindo ver aí. Tem uma fila, galera. Tem um Ranger aí que tá vindo na bota. Já já lhe papo aí, ó. Que janta. Aqui acho que vai dar pra podar de novo, ó. É, galera. Vamos ultrapassando todo mundo. Não, mas não chega hoje em casa também, não. O que manda não é acelerar tudo, né, galera. O que manda é... É ultrapassar bem. Ultrapassando bem, ó. Já almocei aqui, hein. Já almocei aqui uma vez. Bacana aqui. Ultrapassando bem, vai embora. A Ranger Zona vai jantar a nós, galera. Não vai ter jeito. Tá vindo no tudo que dá aí a Ranger Zona. Na hora que tiver uma reta aí, ele vai me engolir. É, galera. Tamo indo a 120 aqui, velho. 120, o Celtinha vai de boa. Só relando o pé, galera. Tô só relando o pé mesmo. Eu acho muito da hora essas luzinhas tudo azulzinha do Celta, ó. Acho muito bacana, velho. Esse painel dele e tal. Gosto demais, velho. Demais mesmo. Pra época dele era bem legal. Isso aqui é um carrinho popular, né. Pra época dele era bem legal. Se tiver um barulhinho de alguma coisa batendo, galera. É uma cadeirinha que tem ali atrás. De ferro. Tá batendo ali. Ah, tem uma pistinha dupla ali, ó. Cadê o upzinho agora, hein. Pra não ir fazer um se não andar ou empurro, hein. Ai, 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 galera. Depois que a gente acostuma, né. Up, astrão. Fazia tempo, galera, que eu não viajava com um 1.0 aspirado. Nossa, você sente bastante a diferença, galera, dos carros. Sente bastante mesmo. O legal é que esse carro aí é bem novinho, ó. Tem 88.000 km esse aqui que a gente tá hoje. Então é um carro, por ser 2015, a quilometragem tá bem tranquilo. Bem novinho o carro. De boa demais. Ó, a Ranger Zona tá lá atrás. Acho que ela vai entrar nessa cidade aqui. Então ela tá vindo bem de boa, velho. Bem de boa mesmo. É, família. Viajar sozinho é legal também, velho. Tipo, é duro que você não tem nenhum parceiro, né, e tal. Pra ir trocando uma ideia e conversando. Mas é massa também, velho. Você fica sossegado. Fica de boa. Tranquilo também. Família, o videozinho tá chegando aí já nos seus... Quase... Vamos pôr aí... 15 minutos, eu acho. Quase 15 minutos de vídeo. Então assim, foi mais um rolezinho pra filmar pra vocês aí do Celtinha. 1.0, né, LT 2015. 79 cavalinhos. Bom, velho. Carrinho muito da hora. Muito bacana. Carro gostoso de usar. É, pra quem quer comprar pra usar no dia a dia, galera. Que não vai usar tanto na estrada. Top, galera. Pode comprar. Eu já tive. Carro é... É... É 100% usável. Beleza? Família, vai deixando socão no like. Não é todo dia que a gente tem um Celtinha pra gravar. Então, solta o socão no like aí. Se inscreva no canal. Que a gente vai tá junto sempre, né, família? Sempre, sempre, sempre. Nunca foi sorte, sempre foi Deus. Deus em primeiro lugar sempre. E é nóis. Até a próxima. Fui! Tchau!